A liberdade de opinião, nasceu a fúria, disposição, nossa torcida, independente, é o orgulho, é de respeito, atitude, fúria nova era! Fogou! 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 O cavaleiro, o Matheus é artilheiro, o cavaleiro, o Matheus é artilheiro, mas nunca parei de cantar, e esse fogo no meu peito, que nunca vai se apagar, Fogou! 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 Fogou Vamos, 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 bota fogo Clube que é mais tradicional Quero te ver campeão de novo Vou te apoiar até o final E a polícia eu canto assim é contigo Vovô, 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 vovô Vivo e viva, viva e viva, viva e viva Esse nosso amor Que é a polícia eu canto assim é contigo Vovô, vovô Tá, é Jairzinho, tá, é Jairzinho Tá, é Jairzinho Vamos, vamos sair. Vamos puxar mesmo com o nosso gringo aí. Rota, Rota! Rota, Rota! São homens! ...do Botafogo, os jovens regrados, recebam no espécie do Conçados uma presença do nosso grande ídolo do Jairzinho e do futebol mundial. E agora, mais um momento histórico com a gente. Senhoras e senhores da torcida do Botafogo, essa contratação é de vocês! A ONU, o Botafogo, a ONU, o Botafogo, vamos receber agora o respeito do Conçados de Zé. Queria também se fazer a mão? Senhoras e senhores! A ONU! A ONU! A ONU! Voz, 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 voz da foz Voz, voz da foz Voz da... Oh lá lá, o roda vem aí e o bicho vai pegar Oh meu peru, oh lá lá, o roda vem aí e o bicho vai pegar Oh meu peru, vai tomar no cu O roda vem aí, cabi do lado é o peru Vai tomar no cu, o roda vem aí, cabi do lado é o peru Vai tomar no cu, o roda vem aí, cabi do lado é o peru No geral eu vou torcer, se tiver mais uma vez vencer Hoje tem jogo, o bota fogo, o glorioso é o meu grande amor Te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo Amor, o roda vem aí, cabi do lado é o peru